Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns rumores aí a respeito dos jogos, do valor dos jogos da nova geração. Players, as notícias para a próxima geração não estão tão boas quando a gente fala de preço, tá? Devido a nossa infeliz realidade com relação ao preço do dólar, na cotação de hoje aí, chegou a 5,20, né? Acho que fechou em 5,20 e toda a precificação da indústria para consoles, acessórios e jogos ser baseada nessa moeda, realmente a gente tem que ficar muito, mas muito, muito preocupado, tá? Segundo a reportagem do site Comic Book, os jogadores ficaram muito pé da vida quando descobriram que a próxima geração, a próxima versão, na realidade, do jogo NBA 2K21 para Playstation 5 e Xbox Series X será vendida pela bagatela de 70 doletas, exatamente, teve aumento de 10 dólares, galera, absurdo. Se a gente converter na data de hoje, a gente teria um valor aproximado de 364 reais, 370 reais no valor do jogo, fazendo uma conversão direta. Então, vamos lá. Na geração atual, o preço médio dos jogos, nesse final de geração, é em torno de 60 dólares. 59 e 99, né? A galera fala isso é pra enganar, mas assim, 60 dólares. Por aqui, né? Esse mesmo jogo, ele é vendido em média por 249 reais, que já é muito, muito caro, muito caro mesmo. Se esses valores se concretizarem, né? A gente vai ter um aumento aí em torno de 14% no valor dos jogos, né? De 60 para 70 reais. Se a gente levar o mesmo critério, né? Levando em consideração somente o aumento baseado no percentual, o jogo, aqui no Brasil, em real, ele sairia, né? De 249 para 285, 290 reais. Mesmo assim, galera, é muita grana. É muita grana. Você tá louco. É muita grana. É... Vamos aqui, então, né? A matéria da Comic Book. Os fãs ficaram um pouco surpresos ao descobrir que as edições NBA 2K21 para Playstation 5 e Xbox Series X custarão 69 e 99 dólares em comparação com os 59 e 99 dólares para as versões atuais, ou seja, para Xbox One e Playstation 4. A 2K2, que é a fabricante, desenvolvedora do jogo, é... A 2K2 Games divulgou uma declaração a WCCFTech, que é um outro site de games gringo, esclarecendo as razões por trás do aumento de preço. Segundo a empresa, segundo a empresa, os preços, entre aspas, representam o valor oferecido. Ponto final. Com o jogo apresentado várias... com o jogo estão muito... não estão muito felizes em saber disso. Muitos foram às redes sociais para divulgar, enfim, fizeram uma bagunça lá. Ah... E qual que é o ponto, né? Se a gente pegar todo o final de geração, início de geração, a gente tem os jogos no final de geração realmente muito melhores, né? Então você pega os jogos da última geração, vou usar como Playstation 4, que teve os principais lançamentos nesse mês de julho, praticamente. A gente teve o Ghost of Tsushima, a gente teve The Last of Us Part II, a gente vai ter aí o Cyberpunk 2077, que são jogos, assim, se você comparar com o início da geração, não tem nem comparação. Então, todo início de geração tem jogos um pouco capados, ou seja, as empresas, as desenvolvedoras não conseguem extrair o máximo de potencial do hardware, né? Dos novos consoles. Então é normal que os jogos não vão ter um salto gráfico, um salto ferrado de física e de outros elementos para a geração que a gente está acabando de jogar, né? Então não justifica esse valor. A gente teve também uma declaração do Phil Spencer, que é o chefe da divisão Xbox, dando uma declaração sobre aumento de jogos, né? Quando ele foi perguntado e foi em uma entrevista ao The Washington Post. Entre aspas, a Microsoft ainda não revelou se seus jogos originais também serão vendidos por 70 dólares. Ele diz estar confiante de que o mercado ditará onde os preços eventualmente se estabelecerão. No final, o consumidor decidirá o que é justo. Tá? Ele meio que foi, né? Deixou meio ali no ar. Continuando. Com a indústria, podemos precificar as coisas do jeito que queremos. E o cliente decidirá qual é o preço certo para elas. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Não sou negativo quanto às pessoas que estabelecem um novo preço para jogos, porque sei que todo mundo vai tomar suas próprias decisões com base em suas próprias necessidades de negócios. Mas os jogadores têm mais opções hoje do que nunca. No final, eu sei que é o cliente que está no controle do preço que paga e confio nesse sistema. Essa declaração dele foi um pouco evasiva na realidade, no meu ponto de vista. Por quê? Se a gente parar para pensar, ele não vai entrar em um conflito que o jogo está muito caro e muito barato. Por quê? Com as desenvolvedoras de jogos. porque esse ano o Xbox Game Pass chegou a 10 milhões de assinantes. E tudo indica que isso vai continuar e vai ser uma tendência muito forte, principalmente na Microsoft que vai chegar ao xCloud. Enfim, eles vão unir vários serviços ali e o Xbox hoje, para quem tem o Xbox One, sabe que a Microsoft com relação ao serviço ela dá um banho na Sony. Dá um banho. Então, eles não vão querer entrar numa briga de preço por console porque eles vão ganhar dos dois lados. Se for vendido a 60 dólares, mantendo 60 dólares, os jogos serão vendidos mesmo assim. Se for a 70 dólares, possivelmente, eles terão um aumento ali nas assinaturas de Game Pass. O pessoal consumindo mais Game Pass. Então, galera, não tem muito para onde correr. Sem dúvida alguma, infelizmente, player não tem mais volta. A gente vai ter que torcer para que os jogos sejam realmente muito bons. só que tem mais dois pontos aqui que acho que é importante falar. Primeiro, por que os jogos estão ficando mais caros sendo que a gente não tem praticamente a quantidade de vendas de produtos, de jogos, no formato digital já passa da quantidade de jogos físicos. Então, quer dizer, o único custo que as empresas têm na realidade, e esse custo ele se estende também para a mídia física, é que eles precisam de um servidor para armazenar os jogos, que são grandes para caramba. se a gente falar do Warzone, a gente está falando mais de 120, 130 gigas. É absurdo. Mas, o que acontece? A gente não tem mais capa de jogos, o papel, o próprio CD, a própria mídia, Blu-ray, que é cara para produzir, para você gravar as informações dentro da mídia. Então, quer dizer, esses custos, eles tendem a não ter mais esse custo de produção física para criar os jogos. e comparando com o digital, é só o custo do servidor, da infraestrutura, que é muito mais barato, obviamente. Então, não justifica, sim, essa questão de aumento de preço. Outro ponto, também, que é importante ressaltar, é que a maioria dos jogos hoje, se a gente olhar para o último anúncio da Ubisoft sobre Assassin's Creed, o jogo com todas as DLCs, ele vai custar 499 reais. É absurdo. sendo que o jogo, o jogo original, sem nenhuma DLC, sem nenhum extra, é 249. Então, quer dizer, o jogo normal que a gente paga hoje, praticamente, ele é um jogo, tipo, meio capado. Ele vai ter a história normal ali, e as empresas estão apostando muito em microtransações, em DLCs, a dar com pau. Então, não justifica, para mim, não justifica, eu acho que é uma palhaçada o que esses caras estão colocando aí como preço, esses rumores aí, e realmente, eu estou muito preocupado, mesmo. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, coloquem no comentário aí o que vocês estão achando desses rumores aí, e de fato, infelizmente, acredito que vai se concretizar, beleza? Então, muito obrigado pela companhia de vocês, eu fico por aqui, tá? Fiquem com Deus, valeu, e fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri